Olá, pessoal! E eu sou a Nath, mãe da Keké, que vem aqui no PKXD! Porque chegou a Semana Gamer no PKXD! Com Atualização em Crise! Sim! E a gente veio conferir tudo com os Kekesitos! É isso aí! E a Keké tá com a sombrinha, Keké! É isso aí, mamãe! Tá com medo do sol ou da chuva, querida? Do sol e da chuva! Aqui no PKXD chove muito, galera! Muito, gente! E, gente, olha o nosso Fluffy e o nosso Lollipop! A gente tem que evoluir ele, Keké? Verdade! Mas o Fluffy tá no estilo lacrô, mamãe! Não, lacrante, lacrante! Fluffy, Lollipop, lacrante! Galerinha, eu tô muito animada pra ver toda novidade! Eu também, mamãe! Mas será que o pessoal já deixou o like, Keké? Se não, deixa agora! Se inscreva no meu número de inscrito! Pra quem entende a minha língua, Se inscreva se ainda não for inscrito! É a língua que que existe, Keké! Clica aí nas novidades e bora lá ver! Boas-vindas à Semana Gamer! É o nosso dia! É o nosso dia mais feliz! Maxine chegou trazendo diversão e fair play ao universo PKXD! E como boa gamer, trouxe também novidades para jogarmos juntos! Yeeey! Eu sabia que a Maxine chegou! E não tinha sido à toa, Keké! É isso aí! Ela achei... É isso aí! É isso aí! Novos mini-games! Agora é possível jogar jogos no fliperama do RoboZone! Ô, gente! O tão sonhado dia chegou! Aquelas máquinas vão funcionar, Keké! Né? Aproveite o Falcon XD e o XD Tubo Race! O melhor dos arcades inspirados em clássicos! Yeeey! E se divirta-se! E GG? GG? Ih, Keké! Eu não sou tamanho GG! Eu sou tamanho PP! Então eu não posso? Ai, nossa! Vou explicar pra você, tipo, GG, tipo, uma forma, sabe? Feliz! Eu não sabia! Gente, eu não entendo essa língua jovial! Casa e decoração gamer! Olha que casa maravilhoso! Meu Deus! Com essa nova casa fliperama... Keké desmaiou, gente! Acorda, Keké! E os itens de decoração disponíveis na Ticket Store! Para você deixar tudo bem do seu jeitinho... Oh, meu Deus! Meu Deus! Que tudo pra nossa carreira gamer, Keké! Gente... A gente vai ter que conferir e comprar tudo! Gente, eu tenho visto! É bem parecido com esse! De Toy, será? Vamos receber as 200 moedinhas! Tu-ta-ta-tu-ta-ta-tu-ta-ta-tu-ta-ta-tu-ta-ta-ta! Essa roupa da Maxine tem pra ver aqui? Eu não sei! Só sei que eu vou até o Robozão pra me ver tudo! Galerinha, temos outro Outdoor no P.K.XD! É isso aí! E olha só que vídeo! É esse que quer? Não queria que eu conheço! São essas, mamãe! Gente, se vocês não viram esse vídeo... Ah, eu não conheço! Mamãe, elas são muito loucas! Ah, eu odeio! Mentira, né? Eu amo elas, gente! Elas são todas! Galerinha, se vocês não viram esse vídeo aqui no canal, vão lá conferir... Mudou, gente! Mudou! Mas vão lá conferir o nosso vídeo, né, Keké? Sim! A gente fez uma aula de música com qual professor, Keké? Não vou falar, né, mamãe? Eles só vão saber quando verem o vídeo! Ah, mas acho que eles viram ali, né, gente? Tava bem grande! É verdade! Gente, tem novos itens aqui! A gente não mostrou na atualização passada... Sim, gente! Mas tem novos itens aqui! Olha só! A Keké já comprou tudo, gente! Tem chá boba diferente, gente! Eu não tomo chá boba, porque eu não quero ficar boba! Ai, a gente não assiste esse negócio dourado, mamãe! Ah, mas é um confete mesmo! Ah, ele sai dourado! O outro sai todo coloridinho, gente! Ah, esse aqui tava no aniversário do PKXB, mamãe! Sim! E, gente, a gente comprou o Bomberangue, a sombrinha aqui, né, Keké? Mais atualização que veio... Não é essa, Keké? Eu já tô vendo algo! Meu Deus! Eu tô vendo algo! Eu vou me infartar! Oh, my God! A roupa da Maxi! Gente, mas que roupa bombástica é essa aqui! E olha só, tem pra menina e pra menino! Gente, arrasou demais! Arrasou! Olha a mochila! Vem aqui pra você ver o detalhe dessa mochila maravilhosa! Eu gostei, hein? Gente, olha só essas armaduras! Não dá pra comprar! Com certeza elas vão ficar à venda, Keké! Elas só tão aqui de mostruário, galera! Pra deixar a gente naquela ansiedadezinha básica, Keké! Sabe aquela ansiedade de telas? Galera, cometem aqui qual é o poder que vocês acham que elas vão ter! Ai, mãe, eu não sei! Ai, meu Deus, eu também não sei! Mas vamos comprar as roupinhas! Vamos comprar a roupa! Ah, aqui, ó! Os pacotes! Pacote gamer! Ver ofertas! Vamos ver as ofertas! Pacote Maxine! Nossa! Tudo pra minha carreira gamer! Vamos comprar o pacote da Maxine! Gente, achamos! O videogame que não veio na atualização passada! Ela tem um tablet! E também tem um tablet! Oh, my God! Comprei! Olha, uma gilinha linda demais! Vamos colocar, virar Maxine! Vamos virar Maxine! Sim, budu! Ela tem luva, Keké? Claro que tem! Sério? É uma luva! É tipo aquelas luvas... Mas que chama, gente? Eu nem sei falar! Tecnológicas que projetam hologramas! Não entendi, foi nada! Então tá pronto, mãe! Salve esse visual! E olha que linda! Pronta pra jogar uns videogames aí, Keké da vida! Sim! Olha que bonitinhas que a gente tá! Fica aqui do meu lado, Keké! Bora lá! Mamãe, você me copiou! Você me copiou! Você me copiou! Ah, gente, sua mochilinha é muito linda! É a mochila mais linda que tem no PKXD! É verdade! Ah, vamos olhar aqui, Keké! O videogame e o tablet! Peguei! Você vai pegar o tablet ou o videogame? Eu vou pegar o videogame! Peguei o tablet! Vou aumentar o volume pra galera ouvir, ó! Gente, olha a tela dele! Ela tá jogando! Olha isso! Seu é trabrete, Keké! Não é trabrete! Ah, gente, tá muito gamer, Kekézinha! Olha isso! Verdade! Bem louco! Vamos agora, que eu tô aqui me coçando pra ir... Verdade! Tinha esquecido! No robôzão, meus minigames! Oh, my God! Tem um robôzinho aqui, né? Eu vou falar com ele! Deus! Deixa eu ver o que ele vai falar! Ah, os clássicos são sempre bem-vindos! Não é mesmo? Que tal se aventurarem em divertidos jogos de fliperama retro? Eu amo! Girbir tá se jogando o XD Falcon e o XD Tubo Race! Então, vamos lá? Vamos ver! Meu Deus! Dá pra jogar! Sim, com a gente vai! Ai, meu Deus! Que lindo! Olha só, Keké! Ó, olhando assim, tem o do passarinho! É o joguinho do passarinho, certo? São dois minigames? Ah, pelo que parece, sim! Sim, só muda a cor, ó! O passarinho aqui tá rosa, o fundo... E aqui o passarinho tá azul, o fundo! E aqui tá laranja e aqui tá azul! Agora eu saquei! Keké, nome de joguinho de carrinho! Vem, vem! Vamos jogar esse! Oh, my God! Jogar, Keké! Jogar, vamos quem jogar! 3, 2, 1 e... Já! Ah, que certinho, ó! Deixa eu ver o barulhinho, ó! Que legal! Ah, eu já morri, gente! Eu fui até atropelada! E morreu! Olha isso! Vamos de novo, Keké? Bora! Vamos lá, não morra! Vou tentar! 3, 2, 1 e... Vamos lá, gente! Arreda, arreda, arreda! Ah, os carros vêm em cima da gente! Verdade, mamãe! Tá conseguindo? Aham! Aí, deixa eu chegar pra cá... Não! Não! Os carros vêm em cima da gente! Eu tô conseguindo! Que agonia, meu Deus! Gente, é difícil! É, ué! Corre, vira! Ok! Não! Não! A gente morreu juntas, Keké! 6, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Sim, de primeira eu fiz 18 e você! Eu fiz 9! Olha, gente, dá pra ganhar moedas, Keké! Eu amei esse mini game! Vamos no outro! Vamos no outro, do passarinho, gente! A gente tem que ver! O quanto ganhou 100 moedas? 9! 10 de quê? Ah, isso aqui é tipo aqueles joguinhos! Sim, Keké! Do Flippy Bird! Só que é Falcon XD! A gente tem que clicar, né, Keké? Pra o passarinho não cair, gente! Pra ele subir e parar de clicar! Pra ele descer! Entendi! Ele morre, Keké! Com a boca aberta, assim! Sério? Sério, Gostei! Gente, eu tô boa! A Keké tá muito concentrada, gente! Eu tô amando que agora tem esses mini games aqui, Keké! Eu também, mamãe! Eu não vou sair! Morri! Ah! Como que ele morre? Olha! Eu fiz 63, e você? Eu fiz... Keké! Oi! A Maxine! Eu amo a Maxine! Ela veio pra trazer esses mini games maravilhosos! Mamãe, parece que tipo... Será que eles móveis novos? Sim! Vamos ver, vamos ver! Eu acho que são aqui! Olha isso aqui! Não parece minha fita de cair, mamãe? Parece! O que que é? Olha isso aqui! Isso aqui é um sofá! Ah, dá pra apresentar agora! Que legal, gente! Isso aqui, o que que é isso? Deixa eu clicar! Meu Deus! Que legal! Mas tem quantos tickets? Eu tenho 1545! Eu tenho 5120! Vou na minha casa! Vamos olhar os novos móveis! Meu Deus! Meu Deus! Bom, acho que eu vou começar pelos mais caros, obviamente! Tá bom! Esse aqui... O sofá controle! Que chique! Vou comprar... More cake! Meu dinheiro! Acabou! É porque é caro o que que é! Eu vou comprar essa cadeira! Bom, ainda tenho bastante dinheiro, então eu vou comprar essa cadeira! Compra todas essas cadeiras! Aqui! Você ganhou várias figurinhas, mamãe! Vamos ver quantas figurinhas? Uou! Quatro! Quatro figurinhas! Quem diria que tickets são tão valiosos! Compra a refinada! Compra um móvel de quatro estrelas! Sem razão pra acumular! Gaste mil bilhetes com molotito! Que legal! Gaste quatro mil bilhetes! Aê, mamãe! Ganhou bastante, hein? A cara da riqueza! Bora lá agora ver a casa! Esperamos o que quer! Bora! O que é esse robôzinho aqui, mamãe? Olha só! Ah, gente! Eu não vi! Clica! Ah, é aqui que vende! Console de mão! Mas minha mochila tá cheia! Olha só! Vamos ver a casa! Taca! Que casão! Naquele outro vídeo, tinha esses bloquinhos aqui voando e a gente não viu! Era praticamente um spoiler! Porque nessa casa tem uns bloquinhos voando! Será, gente? É um spoiler da casa! Pode ser, que que é? Vamos lá! Vamos lá! Vamos entrar! É tipo a casa galpão, mas tipo, acho que é maior! Gente, será que ela é maior? Eu acho que é do mesmo tamanho! Eu acho que é maior! Nossa, e é esse piso! Que bonito! Ele é diferente, esse piso! Não, mãe! Acho que não! Sim, é diferente sim! Não tinha ele! Ah, mas que chique! Ele tipo, com esses tracinhos meio rosa assim, não tinha não! Que que é? Eu gostei, hein! Vamos ver aqui! Aqui, ó! Mãe já tá aqui! Eu vou colocar tudo meio perto! Pra quando a gente chegar e já ver, né? Mamãe! Oi! Pode vir! Ipi! Isso aqui não faz nada! Isso aqui custou uma grana! Muito obrigado! Eu quero que eu falo com a futura, né? Você não quer ligar, que que é? Sim! Nossa, essa cadeira aqui, essa poltrona é muito confortável, olha só! Olha essa daqui, mamãe! Nossa, essa aqui é bem alta, olha isso! Nossa, isso aí é pra salar do trono, né, mamãe? São bonitas, gente! Eu amei você, que que é? Eu também, mamãe! Então agora a gente tem que decorar a casa, né, que que é? Claro! Será que no próximo vídeo ela já está decorada? Não sei, essa casa é muito grande, gente! Mas então, foi isso! Gostado! Não se esqueça de se inscrever! Deixar o seu like, que que é? Até no próximo vídeo! Tchau, tchau! Beijinhos! Uhul! Vou jogar meu videogame na minha cadeira! Hoje é meu dia, é o dia do gamer! Parabéns! Para, parabéns! Uhul! Hoje é nosso dia, é nosso dia mais feliz! Uhul!